Duas italianas, uma espanhola e uma alemã nesta meia-final. Fals start, falsa partida. O cartão amarelo vai ser mostrado no dorsal 7, 4, 8 a Matilde Crivellari. Fals start e a carta yellow partida, 2748 Matilde Crivellari. E estamos prontos para ir. Good start now. E nesta primeira meia-final, muito disputada desde o início, temos a Matilde Crivellari, que tinha sido o pior tempo a apurar-se para esta meia-final, à frente. Matilde na primeira posição, Matilde na segunda, Nayara, Serb Tomassetti em 4-0. And let's see who attacks in the first place. Now it's a good pace, but not very big pace. Always Matilde Crivellari in the first, now attack from Nayara and Camila. Camila and Nayara, first and second position. Nayara from Almosora in the first. Camila Tomassetti in the second. Third for Matilde Crivellari. And let's see the first and the second, it's Nayara and Tomassetti. Big applause. Second semi-final. Cristina Iongova. Maria Dias, do Roller Lagos, Clube de Patinagem. Silvia Arribos, Sada Patin. E Alba Nuno, Clube de Patin Ciero. Agora uma lacobrigência portuguesa de Lagos, da casa. Está alguém de Lagos aqui para bater palmas à Maria. Mais ou menos, mais ou menos. É também a única portuguesa nestas duas semifinais. Ora, já temos a escolha das posições. Iuncova escolheu no meio. Sinal que não deve querer ir para a frente no início. Maria por dentro. Depois, Arriba e Nuno. Falsa partida. Falsa start. E mais uma falsa. Já temos duas, Nayara e Camila. Na próxima ronda. Vamos à procura de mais duas. Então, cartão amarelo mostrado a 766, Silvia Arriba. Cartão amarelo mostrado a 766, a Silvia Arriba. Em posição. 7. E agora sim. Com a Maria logo a partir para a frente, Paulo. Maria na primeira posição, como os hits, é como a quarta-feira final. Maria sempre na primeira posição, com um grande, grande palco. Duas lapsas para ir. Iuncova na segunda lugar. Com a Maria. 3º e 4º, com um pouco de gap. Para as duas primeiras. Vamos ver, Maria. Vamos para a final lap. Iuncova, olha para trás. Maria e Iuncova. Now it's a little bit more. Last gap. And Camila Ribe and Iunio. Let's see. In the straight line. Is always Maria. And Iuncova. Big Aplauds. Portuguesa na final. Passamos para os juvenis masculinos, onde também temos um atleta português e da casa, que vai participar. Felipe Loureiro, do Roller Lagos, estará o 2º a ser chamado. O 1º é Marc Salles. Iker Barussuane e Jason Manchego, são os 4 semifinalistas. Passa ao 1º e o 2º. E aqui, também, os 4 finais foram muito disputados. Vamos ver também agora as meias, que serão igualmente disputadas. O 1º é Marc Salles.